O Internautas da Quênis, estamos aqui com o Valesco Mocosuda no Fashion Rio. Valesco, é a sua primeira vinda ao Fashion Rio, a primeira vez que você vem ver os desfiles? É a primeira vez. Tá ansiosa? Como que tá a emoção? É um nervoso, né? Quer ser pra uma vontade. E todas as vezes, assim, quando eu falava assim, ah, vem desfile, eu ficava assim, São Paulo, Rio. E a minha agenda não dá, é tudo complicado. E quando caiu nesse dia, aí, ó, foi o convite, e eu falei assim, poxa, cai durante a semana e dá, sabe, pra ver. E aí eu fiquei feliz, né, de estar aqui, curtir, né, esse mundo que, assim, muito fashion, muito legal. E aí pra esse evento você veio com um produto tanto especial, queria que você falasse um pouquinho. Assim, aí, ó, foi o seguinte, quando eu teve o lançamento, né, no Shopping Redesign, eu fui convidada, né, pra ir lá, e eu só me encargaristeu, fofa, falou, valesco, eu tô indo por rir, eu falei, pô, vou lá, e fui, se encontramos, tudo passou. Depois eu fui na loja, de novo, e vesti esse vestido. Só que eu vesti o vestido, aí fiquei pensando e fui embora. Depois eles ligaram, com o meu site, uma série, falou assim, ó, a valesco é vestido, o vestido, nós amamos, né, ela já deixou marcado, porque tinha que fazer pence, essas coisas, por causa da cintura, que é fina. E vamos mandar apertar o vestido pra ela, tudo bem, buscar o vestido, porque a gente quer ela no nosso destino. E esse é um estilo que você quer levar pro seu dia a dia? Ah, sim. Você se sente confortável? Não, eu gosto, eu gosto, eu adoro vestir, eu, como tu, viu? Mas, assim, acho que tudo tem sua fase. Hoje aqui eu venho num destino, amanhã eu tô numa outra festa, ó, então aí você pode me ver com uma blusa, mega cara, mas com um short jeans muito básico, sabe, eu acho que depende muito de cada dia. E como que é a moda no seu dia a dia? Você gosta de vestir o que tá na moda, segue tendência? Não, não sigo tendência, não sigo porque tem roupas que não fica legal. Eu vejo uma roupa numa menina e falo, nossa, que lindo, eu vou lá vestir e falo, pô, não ficou legal, então eu tenho essa... Algum exemplo? Sabe? Calça saruel, alguma coisa? Saruel, foi o que eu falei, saruel, eu acho lindo, nas magrinhas, bem sequinhas, e quando, assim, porque eu tenho pernão, sabe, cinturinha, coisa, mas aí eu falo assim, quando eu visto, eu olho assim no espelho, eu falo, não ficou legal. Então, tem essa coisa, assim, aí eu tiro, não visto. Qual é a sua avaliação no corpo das mulheres? Você acha que elas são muito magrinhas? Você gostaria de ter um corpo assim mais magrinho, tá satisfeita? Não, eu tô satisfeita com meu corpo, mas eu acho lindo também, porque é o trabalho delas, né, a modelo, elas têm que estar magrinhas ali na passarela. Então, infelizmente, é isso aí, é o trabalho, cada um tem seu trabalho, meu trabalho é uma funkeira, avaliação composida, onde eu tenho que estar, sempre mega gostosa, não, 100%, né, porque nada na vida é 100%, mas, tipo, 89%, assim, bem, né, porque eu exponho meu corpo no palco, eu canto, então eu uso roupas curtas, né, totalmente diferentes disso aqui, Então, assim, com muito brilho, então é totalmente diferente, a Valística lá no palco e a Valística hoje aqui, ó. Tá certo. Obrigado, Valística, manda um beijo pessoal da Ken. Alô, galera da Ken, grande beijo, aí tamo junto.